Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, o Jornal Cheio de notícias até o fim E são dois mil e quinhentos e setenta e um De hoje Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 Vamos ao nosso chefe Dois comandantes de UPP São ferido, 28 de notícias No caderno do ataque Mengão bem se clássico polêmico Exército tenta evitar nó Nas ruas do centro Ano deletivo, poderá ter menos 40 aulas no Rio No caderno do dia D, um romance gay na telona Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber Junto com algumas notícias de Sete Okutico e com a piadinha do dia Meu nome é o meu e comércio agora Estas e outras notícias você vai saber logo no Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como o dia O dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Mãe, tô com fome Calma filhinho, só mais meia horinha Meia, só se forrampo Uma coleção de possibilidades Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você, tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Piada do corno e o preço da saca de café O Maio procurando uma camiseta antiga Nas gavetas Encontra sem querer Três grãos de café E cinco mil reais Entre as cores da mulher Quando ela chega Ele pergunta Que está é aquela E ela confessa Bem, eu sempre quis Enfiar você Mas algumas vezes Caí em tentação Em cada caída dessa Guardo um grão de café Na gaveta Para lembrar Para sempre do meu deslize Chateado Ele acaba admitindo Que também escorregou Em algumas ocasiões Afinal Ambos se entendem Reconhecendo só fraqueza No clima não civilizado É, é Só não entendi uma coisa Diz o Maio Por que os cinco mil reais? É que Quando o preço da saca de café Chegou a cento e setenta reais Eu resolvi vender tudo Eita As notícias, por favor E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Dois comandantes de UPP São servidos em Tio Otei Na Rocinha Bob e Batalhão de Choque Ocuparam a área Por tempo indeterminado Depois que o Coronel Frederico Caldas Chefe das unidades do Rio E a Major Priscila Da comunidade Foram atingir os filhos Chilhaços Segundo testemunhas Eles participavam De ação contra traficantes Que horas antes Levaram o terror A moradores e motoristas Túnel de Zulange Foi fechado Por ordem dos bandidos O que não ocorria Há quatro anos Favela Ficou sem luz Detalhes nas páginas Quatro e cinco de o dia Na página três de o dia Musas de raiz Clarice Filho de João Nogueira E Cecília Herdeiro de Paulinho da Viola Vão defender a portela Nossa por cair Com beleza E samba no pé Na coluna Corpo a corpo De Rosane Monteiro Na página quatorze De o dia Piraí digital Projeto de pezão Vai fazer dez Ou quinze anos Depende Na página dois Na coluna Estação Caiocas De Fernando Molica Quem comete atos Violentos Em protestos Deve arcar Com as consequências Na página três de o dia Feira Em Manguinhos Vai oferecer mais de mil Vagas de trabalho E estágio Exército Tenta evitar Nó nas ruas do centro Cerca de oitocentos Agentes de trânsito Estão em ação Hoje Primeiro dia útil Com o mergulho Na praça 15 Fechado E a avenida Rio Branco Com tráfego Nos dois sentidos Recomendação É para que carros particulares Fiquem em casa Rotas de duzentas Vinte e oito Linhas de ônibus Mudaram Detalhes na página nove De um dia A avenida Rio Branco Já está em mão Na página nove De um dia Dom Anijão Tempesta Pede paz Ao celebrar a missa De sétimo dia Santiago Andrade Na página quatorze De um dia Homem invade Igreja E mata tios Ex-mulher E o novo marido Dela em São Paulo Na página dezesseis De um dia Mais de 200 trabalhadores São soterrados Em Mima Na África do Sul Na página três De um dia Em Rio da Imperatriz Zico se emociona Durante o ensaio técnico Da escola Na página doze De um dia Conta o celular Pode diminuir Com o uso de aplicativos Saiba qual é o melhor plano Na página quinze De um dia Casais de primos Como Helena E o Laerte Em família Podem gerar Filhos doentes Na página sete De um dia Ano letivo Poderá ter menos Quarenta aulas No Rio Prefeitura estuda Reduzir frequência De algumas disciplinas Em sua rede de ensino O objetivo É cumprir lei Que manda Que um terço Da carga horária Seja usado Pelos professores Para planejamento CEP É contra Tirar tempo Os estudantes Detais na página sete De um dia No caderno Ataque De um dia Mengão Vence Clássico Polêmico Em jogo Marcado Por erro Grosseiro Da arbitragem O que não Viu a bola Entrar 33 centímetros E prejudicou Vasco No primeiro tempo Flamengo Ganha de virada Por 2 a 1 Com gol de Gabriel Aos 44 No segundo tempo Em volta redonda Fogão Derota O buque de Caxias Pelo mesmo placar No caderno Dia D Um romance Gay Na telona Ator consagrado Como capitão Nascimento Será um salva-vidas Que namora um alemão No filme Praia do Futuro Clemens Schick E Jesuíta Barbosa Vivem namorado E irmão De Wagner Moura E agora As notícias Do site O Fuxico Grávida Do segundo filho Vanessa Curte show De Nail O rapper americano Se apresentou Em uma casa noturna De São Paulo Vanessa resolveu Curtir A noite paulistana Na terça-feira Dia 4 E saiu Com a conferir O som de Nail O rapper americano Que se apresentou Na casa noturna De Marcos Buais Marido da cantora A Royal Blood Localizada Na zona sul De São Paulo Grávida Do segundo filho Vanessa usou Uma camiseta soltinha Com a estampa De cachorro Para disfarçar A barriga Que começa A despontar Já que ela Deve estar entrando No sexto mês De gestação Experando mais um menino Que deve nascer em junho Vanessa e Marcos Já escolheram O nome do segundo herdeiro João Francisco O nome da avó Da cantora Ou O nome do avó Da cantora Queria ser Eles já são pais José Marcos De dois anos Muito bem Muito bem Muito bem BB14 Cássio, Diego e Letícia Estão no paredão Um deles é o nono Eliminado da temporada Está formado Nono paredão No Big Brother Brasil 14 Na votação de ontem Domingo de 2016 Cássio, Diego e Letícia Passaram a disputar A preferência do público Toma um momento A líder Foi quem Indico Letícia É a pessoa que aqui dentro Mais me decepcionou em fazer Uma coisa e fazer outra Entregar uma coisa e fazer outra No meu julgamento 90% das coisas que ela fez Aqui foram erradas Ela não poderia votar em Rony, protegido pelo anjo Marcelo, em Diego, emparedado por atender o Bigfone, nem em Franciele, imunizado também pelo Bigfone, atendido por Diego. A votação confissional teve início assim, Diego votou em Aline pelo Bigfone, Rony votou em Angela por afinidade, Tatiely votou em Aline, que disse, e a Tatiely disse assim, Quem disse amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Cássio votou em Vanessa, e Cássio justificou assim, não adianta não votar nela e votar em quem eu gosto. Letícia votou em Aline, dizendo, é a pessoa que eu tive mais conflito aqui na casa. Aline votou em Cássio, dizendo, por falta de opção, até por ele ter emitido a prova do líder. Angela votou em Cássio, dizendo, considera meu amigo, mas já me tirou de prova, não sei onde a amizade é verdadeira. Walter votou em Marcelo, dizendo, questão do jogo, a gente tem de rejecionar o voto, isso é para ele. Vanessa votou em Cássio, dizendo, já me botou no paredão. Franciele votou em Tatiely, dizendo, posso ter botado meu voto fora, mas não quero me meter. Marcelo votou em Vanessa, dizendo, a gente tem se aproximado, mas minha opção ainda é ela. Aline e Cássio empataram com três rossos. Clara optou por despachar Cássio para a pergunta. Muito bem, muito bem, muito bem. Sônia Abrão se emociona no programa Eliana. A jornalista lembrou do pai e do primo, chorando, falecidos. A jornalista e aprisionadora Sônia Abrão foi a convidada do 4 Redes da Fama, do programa Eliana, que foi ao ar ontem, domingo de 16h, às 3 horas da tarde, no SBT. Sônia, que apresentou a tarde a sua na rede de TV, escolheu fotos desde a sua infância, adolescência e em família, para postar na sua rede social. Curtiu nas notícias publicadas na mídia relacionadas a ela, expressar sua opinião sobre personalidades que estão em destaque e dizer quais adicionou ou não a sua rede de amigos. Sônia ainda se emociona muito quando fala do pai e do Bruno Chorão. Só que Chorão faleceu ano passado, em 2013. Começando ano passado. Barba Evans curte em sair na quadra Grande Riga. O modelo aproveitou a noite na escola em que vai desfilar. Barba Evans desfilou na terça-feira, dia 4 de fevereiro, para entrar na vibe da Grande Riga. A modelo é um dos destaques para o desfile da tricologia do Piscaxias no Carnaval de 2014. Após visitar o barracão para experimentar a fantasia... Só um momento aqui... Que acabei sem perder uma notícia aqui. Só um instantinho. É a notícia da Barba Evans. Vamos lá. Ah, sim. Continuando. Após visitar o barracão para experimentar a fantasia... A campeã do sexto Iete, a Fazenda Record... Se dirigiu a quadra da Grimeação para sambar. Barba vestiu uma blusa da escola e um shortinho. A filha de Monique Evans esteve entre os ritmistas. Tentou um toque carreteiro no tamborim. Tirou foto com as crianças e dançou com os integrantes das baianas da escola. A Grande Riga em 2014 leva a Marquês de Sapucaí o enredo. Verdes olhos sobre o mar, no caminho Maricá. A Tricolor será a segunda escola de estelar no domingo, 2 de Março. Muito bem, muito bem, muito bem. BBB 14. Letícia deixa a festa pirata e se isola na sala. Se você pegou um livro e ficou pensativa. Em meio aos embalos da festa pirata, na madrugada de ontem, no mês de 16, Letícia deixa o jardim e vai para a casa da sala grande. Ou melhor, vai para a sala da casa grande, se isolando da Gita. A menina começa a folhear um livro e fica pensativa. Em seguida, tira uma foto de dentro para o livro. Beija e fala. Minha princesinha gostosa. Já passei por tanta coisa. Vanessa entra na sala e não troca uma palavra para a sisa. Segue concentrada com seus pensamentos. Ainda em meio B14. Vanessa fala sobre sua orientação sexual. A modelo diz que nunca se preocupou com rótulos envolvendo suas preferências. Vanessa, Clara e Angela conversavam na área externa da casa. E o assunto é o pensamento de suas mães sobre tudo o que acontece durante o problema. A protetora dos animais garantiu que sua mãe é tranquila e é só o seu comportamento. Angela quis saber sobre os beijos entre Vanessa e Clara. E disse. E a mãe disse assim. E a mãe disse assim. E a mãe disse. Angela quis saber sobre os beijos entre Vanessa e Clara. Sua mãe sabia que você tinha ficado com menina? Perguntou a advogada. Já. Respondeu a modelo. E ela não falou nada? Questionou a Angela. Vanessa garante que nunca definiu sua orientação sexual. Ela prefere deixar que tudo role naturalmente. Não. Ela sabe que é diversão. Eu não tenho uma orientação sexual. Não falo o que eu sou bi. Completou. É envolvido com a amiga desde o início do programa. Uma classe manifestou. Deixa rolar. Aconselhou. É. Vou curtindo. Aceitou a Paulo Strana. Poderosa. Ou melhor. Poderosa. Anitta grava DVD no Rio. Morena se inspirou em divas da música nacional e internacional. Anitta gravou seu primeiro DVD com direção de Raoni Carneiro na noite de sábado, dia 15, na HSBC Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Morena inspirou todo seu figurino em algumas divas da música internacional, como Britney Spears e Jennifer Lopez. Ao todo são 19 músicas, com 4 trocas de figurino e muitos efeitos especiais. A apresentação foi dividida em 3 partes. Inferno, uma parte de luz que é inspirada no cineasta, George Méliès. E por fim, o céu. O rapper Projota fez uma participação. Miley Cyrus acredita que os homens assistem muito filme pornô. Aquelas meninas não existem. Elas não são mulheres reais, diz a cantora sobre atrizes pornôs. Miley Cyrus acha que os homens assistem muito filme pornô. A cantora cujo noivado com Lyon Hemsworth terminou em setembro do ano passado, acredita que as mulheres que aparecem nesse tipo de filme não existem na vida real. Ou nesses tipos de filmes, não existem na vida real. Assim como as garotas que tentam ter uma vida igual àquelas dos filmes de comédia romântica. Os homens assistem muito a pornografia. Aquelas meninas não existem. Elas não são mulheres reais. Isso vale para nós que assistimos a filmes de romance, que é a pornografia para as meninas. Porque aqueles caras também não existem, diz a edição da revista W. A Espera não é uma fã de romance. Se insiste que ela não se impressiona com caras que planejam um grande gesto para impressioná-la. Pois ela prefere homens mais discretos. Eu não preciso de você para me impressionar. Eu não quero que você, por exemplo, me leve a restaurante de luxo. Eu detesto sentar para jantar. Você não tem que fazer isso comigo. Você não tem de me levar para viajar. Eu literalmente quero apenas relaxar. Acrescentou. Miley que esteve ligada à Kellen Loops no mês passado. Insiste que não tem preço para começar um novo relacionamento. Pois agora ela está se dedicando a sua carreira profissional. É por isso que eu não tenho que ficar saltando em relacionamentos. Eu amo muito a minha música. Isso me tornou... Ou isso se tornou a minha outra metade. Ao invés de ser uma pessoa. Diz-se. Luciano Huck passa mal depois do almoço e vomita bolhas de sabão. O apresentador se divertiu brincando com um amigo que é editor de livros. Luciano Huck sai para almoçar com o seu equipe do Caldeão na tarde de terça-feira, dia 28 de janeiro. Seu primeiro dia de trabalho e depois das férias. Parece que acabou passando um pouco mal depois de comer. O editor do vídeo do programa gravou a mamãe de... Gravou o maio de Angélica vomitando bolhas de sabão. Montagem feita com maestria pelo rapaz. E no Facebook, Luciano reclamou da comida. Alguma coisa não me fez bem no almoço. Né? Arroba André Ditor e arroba a Raqueioaga. Brincou ele. Depois da série de janeiro da equipe do Caldeão, todo mundo voltou com o humor bastante elevado. E as primeiras gravações do programa foram um sucesso pela manhã. Muito bem, muito bem, muito bem. Pedir. As definições de vírus foram atualizadas. P.V. pede a namorada em casamento pelo Instagram. Sean Combs usou a rede social para fazer o seu grande pedido. O rapper Sean P.V. Combs pediu sua namorada Cassie em casamento via Instagram, segundo a revista Life in Style. O ex de Jennifer Lopez usou a rede social para compartilhar a foto de um lindo e brilhante anel de noivado no domingo, dia 2. A foto deixou seus fãs confusos em relação a uma proposta de casamento ou simplesmente a execução de um gigantesco anel de diamantes que comprou para a namorada. Na legenda da foto, ele escreveu a Cassie. Gostou, amor? Quero te dar tudo o que você gosta. Só quero te fazer sorrir. Arroba... É... Não. Hashtag Take That. De não esclarecer se sua namorada aceitou a proposta. Mas, mais tarde, naquele mesmo dia, a Cassie mostrou um enorme anel em sua mão. Combs e as jovens de 27 anos estão saindo desde 2007. E agora, a última do jornal Andréa Mourinho. E a última do jornal Andréa Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, Babi Muniz, é escolhida nova paniquete. Lourenha já fazia participações no Pânico na Band. Ela conquistou o público, sendo vítima de terríveis pegadinhas organizadas por bola e bolinha do Pânico na Band. Babi Muniz sempre caía nas armadias da atração. Todo esse carisma, além da beleza e o corpão, conduziu a gata ao palco do Morisco. Ontem, em 2016, Emílio Suíta anunciou Babi como nova paniquete. A partir de agora, ela é fixa no Pânico e vai marcar presença no palco do Dominical, além de continuar participando de reportagens. Que recepção, meu Deus! Nunca vou conseguir retribuir tanto amor que recebi aqui na Band e pelas redes sociais. Só posso dizer que sonhos se realizam e que nunca podemos desistir. Obrigado a todos. Não tem como agradecer. Pânico na Band 2014, disse. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Muniz, edição 2581, de hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura é um vertical com vocês, viu? Assim é, Abapá. Viva, JK! Porque em breve, nós aqui seríamos transformados de corpo carnal e corpo de vidro. Mortais para imortais e corpo de vidro. E já estão preparando as vestes, né? Para a transformação de um homem. Já que ele está em luz, mas eu fui. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.